A Europa estava agitada pelas diversas perturbações que abalavam os povos do Ocidente por causa das guerras santas que estavam sendo travadas. E por isso a França não tinha condições de socorrer as colônias cristãs do Oriente. Havia um espírito de independência e de orgulho unido ao amor, ao paradoxo e da novidade que acabou gerando as heresias que despedaçaram as entranhas da igreja. A mais perigosa de todas as seitas novas era a dos albigenses, que tiravam seu nome da cidade de Albi, uma comuna francesa, da qual eles haviam feito suas primeiras reuniões. Os albigenses também são chamados de cátaros. A palavra cátaro vem do grego katarós e significa puro. Na verdade, a pureza alegada pelo catarismo era pura heresia. O catarismo é herdeiro de determinadas seitas gnósticas de caráter dualista que eram extremamente comuns no leste europeu como o bogomilismo. Acredita-se que o bogomilismo tenha adentrado na Europa Ocidental a partir das rotas comerciais. O bogomilismo foi uma seita gnóstica cristã fundada no século X pelo padre Bogomil durante o primeiro Império Búlgaro, numa região próxima do que é hoje a Macedônia. Acredita-se que eles devem sua origem aos paulicianos, que foi uma seita gnóstica adocionista e quase maniqueísta. O adocionismo é uma heresia que nega a trindade, professando que Jesus nasceu humano e tornou-se divino na ocasião do seu batismo, ocasião em que teria sido adotado como filho de Deus. Já o maniqueísmo é uma heresia fundada por Maniqueu, um filósofo do século III, que defende que toda matéria é intrinsecamente má e o espírito intrinsecamente bom. Assim, o termo maniqueísmo passou a ser usado para descrever todas as doutrinas fundamentadas nos dois princípios opostos do bem e do mal. Ou seja, os paulicianos defendiam esses conceitos e alegavam ter origem apostólica, pois diziam ter começado a partir das pregações dos apóstolos. No entanto, não há nenhum registro que comprove isso. Algumas fontes medievais bizantinas dizem que o termo pauliciano começou a ser usado no III século devido à influência do bispo de Antioquia, Paulo de Samosata, que foi acusado de heresia por defender ideias adocionistas. Importante dizer que o pensamento adocionista foi combatido em suas variantes muitas décadas depois nos concílios de Nicea e Constantinopla. Já vimos tudo isso aqui. No entanto, a heresia pauliciana continuou existindo e veio a florescer entre 650 e 872 na Armênia e partes orientais do Império Bizantino, como Anatólia e os Balcãs. Como comprova a história cristã, as heresias nunca deixaram de existir e muitas vezes sempre retornam como fruto de um espírito contrário à igreja cristã. Então, vamos lá.